Fala galera, aqui é o VN, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Hoje eu vou mostrar pra vocês novidades sobre o servidor avançado, novos eventos aqui no jogo e mais, tá? Então o que eu peço é que se você for novo, se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus, que lá eu trago mais novidades pra vocês E muito obrigado aí aos 2 mil seguidores, espero que alcancemos aí mais e mais seguidores lá Então se você ainda não me segue, é bom lá seguir, tá bom? Então vamos lá pro vídeo Hoje no servidor do Brasil chegou coisas que não estavam escritas no calendário da semana aí do Brasil Então o GB não quis colocar tudo aí no calendário, então vou mostrar pra vocês, tá? Do dia 15 a 21 do 5, a Katana Kendoka, que ela já veio aí uma vez pro jogo Só que ela já voltou com acesso antecipado, então ela tá com 20% de desconto De 499 diamantes por 399, essa skin aqui bem bonita da Katana Eu pensei que ela não voltaria tão cedo assim, mas ela acabou voltando Se eu não me engano foi recarga, né? Da primeira vez, aí agora depois de um mês mais ou menos ela voltou aqui pro jogo E o que tá escrito aqui no banner também, que é a primeira Katana na loja, galera Eu nunca vi uma Katana aqui pra comprar na loja Então se você aí gosta da skin da Katana, é bom comprar e ela também mostra no lobby Então vale a pena aí comprar essa Katana Então eu tô aqui pra avisar também a vocês Amanhã, o jogo também avisa, mas tô avisando aqui Amanhã é o dia de a gente pegar as recompensas, o projeto Também é a Pedra da Evolução E parece que a gente vai conseguir uma skin da Pantera também Que tá mostrando nesse banner, tá? Então o Login Punk, que era do dia 10 a 16 Que é o projeto E uma coisa que muita gente tá me perguntando nesses últimos dias É se vai ganhar só uma Pedra da Evolução Ou se vai ganhar outras também Mas eu acho assim que vai ser só uma E eu vi em um servidor que tá sendo só uma, tá? Então lá em outro servidor eles tem que fazer 25 kills, tá? E no Brasil parece que é um desafio buia Então é no lado clássico ou ranqueado, tá? E parece que você vai ter que dar buia Ou é só o nome do desafio mesmo Então pode ser de kill, de fazer buia mesmo Ou também de jogar minutos na partida Tipo jogar 60 minutos no jogo inteiro, sabe? Então vamos ver o que vai acontecer amanhã Amanhã também é a chegada da nova incubadora Então tem várias coisas que vão chegar amanhã Inclusive, como eu fiz login aí De dois dias em um dia só Já dá pra mim pegar o projeto Então eu vou pegar o projeto antecipadamente Mesmo que não vai servir pra nada Porque a incubadora ainda não chegou, né? Mas tá aí o projeto da incubadora E as novidades ainda não acabaram Hoje chegou a Loja do Desejo Com o pacote Caçador Glacial Que é uma nova skin Nova skin porque ela foi reciclada De uma skin aí que já tinha no jogo Só que tá na Loja do Desejo E você tem a chance de conseguir por nove diamantes Então vamos ver como que tá aí o evento Geralmente a Loja do Desejo do Brasil Só tem skins de personagens, tá? Tem outros servidores que é skins de personagens E skins de armas, tá? Então no Brasil geralmente é só skins de personagem E tem skins de Loja Misteriosa antiga Que não tem a lâmina de ferro, tá? Então eu tô avisando aqui vocês Que não tem a lâmina de ferro Então se você que não queria que voltasse Não vai voltar, tá? Não se preocupe Pelo menos não na Loja do Desejo E pra você que queria Infelizmente não chegou, tá? Então eu vou escolher, é claro O pacote Caçador Glacial que é novo E o prêmio secundário Eu não sei o que eu vou escolher aqui Não tem muita opção, boa, tá? Vou escolher essa skin aqui do Príncipe Que sempre tá na Loja do Desejo Bom, skins que sempre tão aqui É essa, essa Essas aqui são as que sempre tem E essa aqui é de Loja Misteriosa de Halloween Então vamos lá Clicar aqui na skin do Príncipe E confirmar os prêmios Vamos ver o que tem aqui Pra conseguir Bom, tem a Shani Seria bom até porque eu acho que eu não tenho a Shani Tem também caixa de calça da sorte também O emote agite comigo E o caixa café fresco Eu acho que vai ser bom até pra mim Porque eu acho que não tem nada disso Nenhuma dessas coisas eu tenho Então vamos ver Se eu vou conseguir alguma coisa É galera Consegui uma caixa aí de calça Mas Se você quiser gastar aí nove diamantes Que até que vale a pena Gastar só nove diamantes Pra testar, né? Eu já consegui, ó Eu já consegui com nove diamantes Uma coisa Se eu não me engano Era o pacote do Skatista Não sei se era na Loja do Desejo Ou era outro evento Mas fiquei bem feliz Porque era só nove diamantes, né? Mas não foi dessa vez E galera Como vocês sabem O servidor avançado está chegando E é hora da Garena Mostrar as novas coisas, né? A gente testar tudo novo Antes de chegar na atualização Então eu vou mostrar pra vocês Já algumas Uma coisa que a Garena Já divulgou aqui Que vai ter na próxima atualização É o novo personagem, né? Eu ainda não sei Quem que é esse personagem Qual a habilidade dele Vocês sabem que a Garena Vai colocando os spoilers Ou vai colocando É... Vai falando o que está acontecendo Ao longo dos dias, tá? Então por enquanto É esse novo personagem Que a gente já dá pra ver Eu não sei É... Realmente não sei Qual seria a possível A habilidade dele, tá? Dê a sua sugestão aí De habilidade Enquanto a gente não sabe Mas vamos lá É... É do dia 15 a 24 do 5 de 2020 Inscreva-se no servidor avançado Fique por dentro das novidades Com antecedência E ainda tem aquela chance De ganhar 3 mil diamantes É... O que você precisa Pra conseguir esses 3 mil diamantes É reportar bugs Vocês já sabem aí De tudo aí Do servidor avançado Aí aqui embaixo Tá escrito o site E a gente já vai acessar Bom O servidor avançado Ele vai estar disponível em breve Então eu vou ensinar vocês Como vocês vão se inscrever Vocês acessam o evento Primeira coisa Acessam o evento Eu recomendo vocês Clicarem nessa setinha Pra entrar no navegador Tá? Então é isso que eu vou fazer agora Porque aqui dá pra ver As coisas melhor Então como vocês estão vendo Aqui está o registro do jogador Tem a primeira rodada Que é entre dia 15 de maio A 20 de maio Tá? Então esses são os dias Da primeira rodada A segunda rodada É entre dia 21 de maio A 24 de maio Tá? Então essas são as datas Das inscrições Tá? E o servidor avançado Será anunciado em breve A abertura dele Então fiquem ligados Nesse site Porque eles vão divulgar ainda Quando que o servidor avançado Pode ser liberado Provavelmente Quando eu estiver Começando a segunda rodada Ele já vai estar aberto Então É mais ou menos Dia 23 Por aí que vai estar aberto Eu não sei Tá? Ou depois da segunda rodada Mesmo dia 25 Algum dia sim Que pode chegar Tá? Aí tem todas as informações Se você quiser ler Então você clica aqui Pra fazer login Com o Facebook Após ter entrado Na sua conta do Facebook Vai pedir seu nome completo Seu e-mail O seu telefone Também Seu número de telefone E é isso galera Não tem segredo Aí você se inscreve aqui E pronto Essa inscrição vai estar feita Vou me inscrever E já vou mostrar pra vocês E aqui está galera Tá escrito pra baixar o APK Mas como vocês sabem O APK Só vai dar pra baixar Dia 21 Como está escrito No calendário Da semana do Brasil Então Dia 21 Que a gente vai poder Baixar Tá? Isso não quer dizer Que a gente vai poder jogar Somente baixar Aí o dia pra jogar Eles vão divulgar ainda Aqui está meio bugado Tá escrito disponível Pra baixar dia 31 do 12 Mas é isso que você vai É... É assim que você se inscreve No servidor avançado Espero ter tirado As suas dúvidas Eu estava analisando Aqui a imagem Aí eu dei um zoom E eu vi que tem um robozinho Em cima Do novo personagem Eu acho que provavelmente Pode ser aí Um novo pet Que ele é diferente Dos outros Em vez de ele sair Correndo atrás de você Ele fica com você Entendeu? Ele fica no seu ombro Ou alguma coisa Ele fica em volta de você Então Seria interessante Um pet diferente Assim sabe Com animação diferente Então Seria legal Mesmo que já tenha Um pet robô Um outro robô Não seria tão ruim Assim também né Então Ou faz parte da roupa Do personagem Então isso eu já não sei Se faz parte da roupa dele Ou se seria Um novo pet Que eu acho Que seria bem interessante Se fosse um novo pet Isso Então Deixa a opinião de vocês Se vocês acham Que essa atualização Vai ter coisa boa Espero que sim E eu trago As novidades Para vocês Não esquece aí Se você for novo Ativa o sino Que quando eu entrar No servidor avançado Eu vou trazer tudo Para vocês E se caso Não entrar Se tiver alguém Que puder me emprestar Uma conta Mas eu vou ver Até lá Se eu não conseguir entrar Aí eu peço Uma conta emprestada Para vocês E se você quiser Me ajudar Não precisa Se sentir obrigado A ajudar Se você quiser E novidade Sobre a atualização A Garena anda Fazendo trailers Para o jogo E colocando spoiler Junto Então Tem o spoiler De um vídeo Lá Que mostra Vestindo a personagem Mas logo atrás No lobby Então você olhando O lobby Tem Uma praia É como se a personagem Estivesse na areia E tem coisas De praia Atrás Então isso indica Que a próxima atualização Seja De verão Como foi do ano passado Foi mais ou menos Em maio Junho Que foi a atualização De verão Também Então provavelmente E eles colocaram Vários outros trailers Com outras coisas Vazando Com armas diferentes Então Tem várias coisas Que vai vir Nessa atualização E eu vou mostrar Tudo isso Para vocês Mas espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo É claro Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece De me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus Que lá eu trago Mais novidades Para vocês E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí